bom pessoal agora então agora a gente vai fazer essa criatura aqui das trevas chamada de azuri ratalos a nossa o nosso set basicamente que eu fiz foi dar um upgrade então tô usando duas partes dos celtas para a gente pegar pelo menos um nível de artilharia e estou usando aqui três partes do gravios a gente ganhou querendo ou não um pouquinho de resistência a fogo mas é é mais para pegar o guarde ficou aqui com artilharia expert guarde 2 defen sap s e para fazer o set do gravios do anque elevado deixa eu lembrar aqui mostrar para vocês certinho e ó aqui deixa eu mudar a tela e ele pede itens do gravios monster hard bone fire cell stone acho que isso aqui foi tranquilo de pegar acho que essa fire cell stone você vai pegar lá minerando o mapa de fogo né vamos dar uma olhada na cintura e aqui precisou do gra da medula de gravios o gravios wing gravios carapês sim e essa medula foi um pouquinho mais chato e a perna do gravios então é mais material de gravios também você tem que caçar e esse rariscarabe é um insetinho que você vai pegar com a rede lá no no vulcão também tá no caso para pegar aquelas peças do gravios que você precisa você vai vindo oito estrelas e vai ter uma missão chamada de é hant a tom gravios então matei ele algumas vezes aqui até eu pegar todo o material que eu precisar para fazer as três partes de baixo ali e fechar a o guarde aqui no nosso set tá basicamente foi isso que eu fiz não é não 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 Oh, Renópolis 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 Tchau, tchau. Tchau. Ah, era pra ter dado um corte ponte aqui, hein? Tchau. O ano é muito difícil acertar. Tentar montar, tentar montar, vai, 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 vai. Ele vem pra cá, eu monto nele. Não quer deixar eu fazer nada agora. Isso. Cai, cai, cai. Cai, cai. Cai, cai. Cai, cai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esperava que ele fosse cair não, mano. Tentei a sorte ali e deu o bom. Caraca, literalmente puxei pelo pé. Veio só o totzinho ali, ó. Com aquele golpe elemental da Charge Blade. Ele caiu. Não sei se ele tava com o nocaute já acumulado. Provavelmente pegou um pouco do elemental ali e caiu. G, G, bicho chato, mano. Bicho chato do caramba, velho. Aí. Quest completa. Bem que esse bicho podia dar uma armadura... Uma arma boa, né? Pra compensar. Tanto que ele voa e joga bola de fogo. Bom, vamos lá então. Próximo monstro é o... Um tigrex bruto. Nossos equipamentos mantém o mesmo. Tô com autoguard também. Skills guard 2, artilharia nível 1. Defesa small. E autoguard. Aí, beleza. Opa. Vamos aí, deixa eu me situar aqui. Vai ser pra cá? É isso mesmo. Calma aí, tem que tomar cuidado no momento de... Momento de... Aê. 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 Eita. o o pai de pontinha ele e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um momento errado para recargar o escudo. Era o momento, hein? Ae, boa. Vou voltar a fiação aqui. Correu. É bom porque eu estava precisando. Vamos lá. 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 Hum? Vamos lá. Vamos lá. Cai, cai, cai. Cai, não. Opa! Ae, garoto! O Tigrexzinho é muito bom, velho, de enfrentar a Charge Blade. É muito... Como é que fala? Satisfatório. A ação desce que é uma beleza. Calma aí, eu já peguei os itens dele. Deixa eu ver aqui. Tô aqui comendo mosca e não peguei, né? Beleza. Satisfação aspira. Tchau. 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 Tchau.